A área hoje ocupada apenas pela estrada de ferro contrasta com a falta de espaço do sistema viário de Taubaté. São 159 mil veículos desafiando todos os dias a lei da física. Como dois carros não podem ocupar o mesmo lugar, os congestionamentos são inevitáveis. A prefeitura espera acabar com o caos, retirando a ferrovia da região central da cidade. A transposição dessa linha gira em torno de 12 a 14 quilômetros de trilho que vai ser transportado daqui, fora da cidade, lá para o fundo do vale. Essa linha, desde a da Gorilândia até a Volkswagen, passando lá pela Vagem e pelo Quiriri. A ideia é trocar os trilhos pelo asfalto. Duas avenidas seriam abertas aqui para desafogar o transe. Acho ótimo. Nossa, vai desafogar muito o transe no centro de Taubaté e em Periferia também. Não resolve. O plano tem que ser outro, tem que aumentar as ruas, largar a ciclovia. Até mesmo quem não anda de carro afirma que a Via Férrea só dá dor de cabeça. Aqui é uma passagem muito grande de pessoas e às vezes o trem fica parado, a gente tem que subir a passarela, daí não é legal, né? Perde tempo. Perde muito tempo. É complicado essa linha aí. Atrapalha muito o pessoal, ainda mais na hora de serviços. A obra Promessa de Campanha de Roberto Peixoto deve começar a sair do papel em setembro, quando será aberta a licitação para o estudo técnico sobre o impacto ambiental do novo traçado da ferrovia. A previsão é que os trabalhos comecem em 2011. 150 mil reais é quanto a Prefeitura espera pagar pela elaboração do projeto. Já a transposição da estrada de ferro e a construção das avenidas estão orçadas em 195 milhões de reais. Dinheiro que será financiado pelo governo federal. Mas especialistas afirmam que esta obra não é a mais adequada para resolver o problema do trânsito em Taubaté. Para este arquiteto e urbanista, a solução está na própria estrada de ferro. Cada vez mais que eu induzo o carro a circular, eu estou aumentando o problema. Se eu faço uma avenida ali cruzando a cidade, eu vou estar jogando esse trânsito em outras pontas, ou seja, eu só vou estar mudando o lugar do congestionamento da cidade. Como Taubaté tem uma ligação regional muito forte, é preciso reativar o trem de passageiro. Tirando essa linha daqui vai desafogar bem o centro da cidade. Porque se continuar o jeito que está, daqui a uns 10 anos, você vai ter que proibir carro de entrar no centro da cidade. Então isso é uma proposta, tem que acontecer, porque não existe outra alternativa hoje para você aliviar o trânsito na cidade de Taubaté.